Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Evandro Martins, você está no canal Cheiro e Dinheiro. Hoje eu te mostro a revista Eudora+, ou seja, a revista do revendedor da Eudora, ciclo 1 de 2023. Aqui tem outro let de beleza, tem bastante novidade aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do nosso canal, já se inscreve aqui para acompanhar os próximos vídeos. Estamos sempre postando aqui novidade, postando lançamentos para você ir acompanhando, se preparando para as suas compras, seus investimentos. Aqui tem perfumaria com até R$ 60,00 de desconto, ou seja, muito bom para você investir nesse ciclo agora, ciclo 1. Daqui a pouco está começando o ciclo e você consegue já pegar aqui as promoções e as novidades para você investir aí no ciclo 1. Lembrando que essa promoção é exclusiva para revendedor, tá? Se você não é revendedor ainda, você pode se cadastrar indo no espaço do revendedor da Eudora aí na sua cidade e pegar e fazer o cadastro e já fazer suas compras com esse preço aqui. Você lucra aqui até R$ 60,00, pena que é limitada apenas uma unidade por representante, mas infelizmente fazer o que, né? Poderia soltar para poder comprar mais, né? Menos 10, 15, 20 unidades, quem sabe 50, talvez. Aqui o preço de dados você vai ver mais embaixo, que é muito bom. Aqui você lucra R$ 39,00, vamos ver o que tem mais aqui embaixo, lucra até R$ 60,00 nesse produto aqui. No Parfum de Eudora é muito bom, ele é de venda, vende muito bem. Revista digital no ciclo 1 chegou, tudo digital agora, né? Vamos ver se vai melhorar ou não. Vai chegar certinho os arquivos, vão mandar para a gente ou vai ficar tipo começa o ciclo, vão mandar, a supervisora vai mandar lá com uma semana depois. A gente vai ficar esperando, será ou não? Como é que vai ser esse negócio? Até R$ 60,00 de lucro em itens selecionados, vamos ver quais são aqui. Você pode pegar esse item aqui por R$ 9,79, vai sair muito bom o preço dele. Qual é o preço dos outros aqui embaixo? Aqui você lucra R$ 39,00, cadê o preço do produto aqui? No próximo ciclo você lucra R$ 55,00, aqui você lucra R$ 60,00 apenas em uma unidade. Cadê o restante? Eu quero ver aqui embaixo os preços do produto. Só a lucratividade que é difícil para a gente saber, né? Para manter 61% de desconto para cliente, as melhores escolhas estão aqui, boas vendas, vamos lá. Pesquisa de satisfação no representante, você ganha aí, eu acho que R$ 25,00 nessa pesquisa. Você responde todinha, você pergunta até quantos anos tem seu gato, tá? Mas, ganha R$ 25,00. A pesquisa leva apenas 6 minutos? Aham, 6 minutos. Isso é bem grandão, tá? Para você que já respondeu aí, comenta aí embaixo se é enorme esse negócio aí ou não. Então você pergunta besta aí, um monte de negócio. Mas dá para você ganhar R$ 25,00, né? Fazer o quê? Promoção do tolete dá beleza, sucesso de vendas com lucro imperdíveis. Aqui mostra o preço deles. Paguei R$ 32,89 nesse produto aqui, no produtor solar. É isso. Produtor solar facial, fator 50 aí com 50 gramas. R$ 32,89. Dá para vender por R$ 70,00, R$ 80,00? Até dá. Vende aí na nota promissória para o seu cliente aí com a entrada de R$ 30,00, R$ 40,00. Já recebe o preço do produto. Aí o restante você fica recebendo aí depois, aos poucos. Você parcela, vê como é que você faz aí no cartão de crédito para vender mais caro para o seu cliente. Rosto e corpo. Mostra aqui. Na compra de duas unidades, pague R$ 28,99 em cada. Qual nesse? Será no protetor? Eu acho, né? Não fala aqui, mas eu acho que é nele. Porque a etiqueta aqui mostra 50% de lucratividade nesse outro produto, no hidratante para as mãos. Então você comprando duas unidades, será que pode comprar mais aqui? Não fala que é limitado. Na compra de uma unidade, você paga R$ 32,89. E na compra de duas, R$ 28,99. Mas não fala que é limitado. Tem alguns produtos aqui que é limitado e você não vai poder comprar. Creme hidratante para as mãos e algodão aqui. Você paga R$ 9,99 nesse produto aqui de cima. Esse aqui da direita. Hidratante para as mãos de algodão em jasmin. Então o preço dele está muito bom. Dá para você montar combo com outros produtos aí. E já vai pensando com o que você vai vender isso aqui. Só o hidratante para as mãos é difícil de vender. As pessoas não querem. Mas junta ele com outra coisa aí que você vai conseguir vender, com certeza. Promoção para você. Autolete da beleza. Sucesso de vendas com lucros imperdíveis. Corpo e cabelo. O que é que tem aqui embaixo? Seu cliente leva o refil por mais R$ 4,89. O preço do hidratante lucre até R$ 44,00. Quanto é que vai sair o hidratante? Aqui mostra o hidratante com refil e shampoo e condicionador. Deixa eu descer aqui embaixo e dá para você ver. Você vai pagar no hidratante R$ 30,00. É isso? Para poder sair por R$ 4,99 o refil. Olha ali. O refil e o hidratante vão sair por R$ 34,99. É um preço bom. Dá para você vender R$ 59,90, R$ 69,00. Quem sabe o combo com os dois aí. Ou se você tem outra estratégia para o refil, para dar de brinde. Quem sabe na outra promoção aí. Que o cliente comprar aí R$ 200,00, R$ 300,00. Você dá um refil de brinde. Aí você recebe aí do cliente R$ 40,00, R$ 50,00 nesse produto aqui. Que é o hidratante principal aqui. Completo. E o refil você faz outra estratégia. Aqui no combo de seagem, diamante, shampoo e condicionador. Você paga R$ 44,09. Vale a pena investir nesse produto? Com certeza vale sim, viu? Tanto no shampoo com condicionador. Quanto no hidratante com o refil aqui de baunilha. Eles são muito bons de venda, esses dois produtos aqui. Está uma promoção muito boa. Você lucra no shampoo e condicionador aí até R$ 31,00. Vendendo nesse ciclo agora R$ 18,90. No próximo ciclo R$ 31,00. Bom, se é a melhor venda no próximo, né? Se você achar aí. Se tiver cliente que pague esse preço aí. Um preço cheio. Já compra aí. Faz o seu estoque para vender depois. Promoção para você, Outlete da Beleza. Sucesso em vendas. Lucros imperdíveis em perfumaria. A pena que você pode comprar um, né? Você viu lá em cima desse daqui? O Velvet Cristal. Só pode comprar um dele limitado. Por quê? Não, não sabe. A gente tem a menor ideia. Por que eles lançam as promoções limitadas assim. Só em uma unidade. A gente não tem só um cliente. Só para demonstrar. Paguei R$ 87,43 no parafum Eudora aqui. Mas não fala que é limitado. Eu acho que desse daqui dá para comprar mais unidades. Menor preço do ano. Ele é muito bom de venda. Recomendo você pegar e investir nesse produto aí. E você vai lucrar nele aqui, ó. R$ 102,47 no próximo ciclo. Vendendo a preço cheio. Vendei lá R$ 199,00. Dá para lucrar aí R$ 113,00. Quase R$ 114,00 nesse produto aqui. Ou seja, 10 produtos dá R$ 113,00 e R$ 130,00. É isso? R$ 1.140,00. Quase isso. Vendendo R$ 10,00 de parafum Eudora aqui no ciclo todo, tá? Aqui você lucra R$ 60,00. E apenas uma unidade limitada por representante. Realmente, se tiver alguém que não compre aí. Você conseguir aí uma amiga que não compre. E não quer comprar esse produto. E você vai e compra no cadastro dela aí. E já pega e tem uma lucratividade a mais. Paga R$ 39,90 nele. Eu já vou comprar um para deixar de amostra. Para depois eu vou demonstrar aí para os clientes. Aqui falou o plete da beleza ainda reforçando. Lucratividade 40% de desconto em itens de cabelo. R$ 59,99 nos três itens. Aqui shampoo e condicionador. E esse outro aqui, o que é isso? Keratina líquida. Esse aqui pequenininho do meio. Você vai vender no próximo ciclo. Vai ter R$ 55,98 de lucro. Garanta amostras por R$ 1,99. Isso é muito bom. Porque você consegue demonstrar aí para outros clientes. Para outras pessoas que não compraram ainda esse produto. Não conhecem. E você paga R$ 1,99. E a pessoa vai comprar três produtos aí depois. Então esse aqui, esse R$ 1,99. É simbolo comparado ao lucro que você vai ter depois, né? O Sashi reconstrói fios aí de shampoo e condicionador. A dica da Eudora é para você gerar a experimentação. Aumentar a sua chance de vendas. Com certeza. Aqui tem um vídeo que a gente não vai ver. Para não ficar muito grande aqui esse vídeo da revista. Para você que está assistindo esse vídeo aqui. É a revista do revendedor, tá? É a revista do revendedor da Eudora. Outro last da beleza aqui. Maquiagem. O que tem de promoção aqui embaixo? Vamos ver. Na palette aqui da Nina Segut. Você vai pagar nela nesse ciclo R$ 1,69.99. Dá para vender ela por R$ 200,00. Quem sabe? Dá sim. É uma palette bem bonita, hein? Você consegue vender aí um preço a mais. E dar de brinde alguns batons. Quem sabe aí para o seu cliente. Chama a atenção dele. Já faz essa venda com lucratividade a mais aí. Na compra de duas unidades, você vai pagar R$ 10,99 em cada. 40% de desconto. Ó, muito bom. São uma unidade R$ 3,99. Esses aqui não são limitados não, tá? Você pode escolher as cores aqui embaixo. Já tira um print aí para você que ainda não tem essa revista. Já tira um print. Vê quais as cores que o seu cliente gosta mais. Recorta aqui, ó. Só as cores dos batons. Os códigos com o nome. E já vai mandando aí para o seu cliente. Vai escolhendo qual ele precisa. E no início do ciclo 1, você já vai só pegando os pedidos dele. Já fazendo as compras no primeiro dia para não ficar sem o produto. E só entregando e recebendo a grana aí, né? R$ 18,99 no seu base líquida. E mate. Base mate, muito boa. Você vai lucrar nela no próximo ciclo R$ 26,99. Muito bom, hein? O batom você lucra no próximo ciclo R$ 9,50. Bom, batom, eu não gosto muito de guardar. Eu gosto mais de fazer alguma ação com a unidade de brinde. Quem sabe fazer alguma ação aí para chamar a atenção do meu cliente. E aqui você pode pegar mais promoção. Vou passando aqui para você ir vendo. Bastante maquiagem e promoção. Cadê os perfumes? Os perfumes e promoção. Quero comprar perfume nesse ciclo 1 e ciclo 2. Estou com poucos perfumes. Promo de rosto mais maquiagem. Vamos descendo aí embaixo. Tem muita maquiagem nesse ciclo agora. Ciclo 1 de 2023. Começa aí já no finalzinho de dezembro. Você vai vendo o que você pode comprar em promoção para poder ofertar aí para o seu cliente. Tem muitos produtos com preço bom. Bom, todo mundo vai estar ofertando esse produto aqui. Separado assim de item por item. Você pode estar pegando e fazendo combos. Montando kits. Sendo diferente aí. E conseguindo fazer uma venda aí melhor para o seu cliente com valor a mais e ganhando mais. Então você precisa só usar as estratégias boas para poder fazer muitas vendas. Aqui você pode ver sabonete de R$15,39. O sabonete dá muito bom o preço dele. É apenas R$85,00. Ele menor um pouquinho do que aqueles outros da Natura. Quem sabe do Boticário assim. Mas é 5 unidades, né? Dá para você pegar e vender a R$19,90. R$25,00. Quem sabe aí dá um preço muito bom. Você lucra aí R$10,60 nele. Com certeza eu vou investir nesse sabonete aqui. Um show gel por R$16,79. Dá para você fazer uma ação especial com ele também. É ruim de vender esse shampoo aqui. Você pegar e oferecer ele só para o cliente. Compre aqui um shampoo. O cliente muitas vezes não vai comprar. Mas se for quem sabe com um perfume. Com um shampoo de brand. Aí já é outra coisa. Você consegue implantar aí o preço do shampoo no preço do perfume. E já ofertar um preço só para o cliente no combo ou no kit. Aqui você paga no hidratante R$59,00. O preço muito bom dele. Dá para vender a R$100,00 esse hidratante aqui. Você lucra aí R$49,00 nesse produto. Aqui embaixo tem mais produtos que você consegue comprar em promoção. Vai vendo aí os preços. Combinando um com o outro aí. Para fazer combos, fazer kits. R$51,93 no chique retrô. Esse daqui com certeza eu vou investir nele também. Esse daqui muito bom de venda. Se tiver na minha central eu vou comprar. O máximo que eu consigo dele. Porque os clientes gostam muito desse rosa marcante aqui. Muito mesmo. Então R$41,93 eu consigo vender ele a R$99,00. Então dá aí R$59,00 de lucro. Praticamente isso. É uma lucratividade muito boa dele aí. Já esse Eldor Aqua aqui eu não vendo muito bem. Não tenho muita saída dele. Vou começar a demonstrar mais para ver se os clientes gostam desse produto aí. Ah, o Clube 6 sim, viu gente? O Clube 6 sai muito bem. Recomendo você investir nele. Principalmente esse prato aqui. Vende super bem. R$62,93 eu vendo o meu a R$159,00. Gente, olha aí esse preço, hein? Os clientes compram e não reclamam desse preço. Porque é muito bom esse produto. Instância baunilha. R$27,99. Mais um splash aqui. Splash mesmo é splash. Se pagar R$27,90 dá para vender ele para R$50,00 tranquilo aí, gente. Aqui o desodorante antitranspirante. R$19,94. Na compra de dois itens, você paga R$18,89. Bom, dá para comprar quatro, né? Compra dois de cada aqui. Já pega, monta kits da Comperfume com antitranspirante. Aqui dá um antitranspirante de brinde, quem sabe. Vende um valor a mais. Paga R$17,84 em cada um deles. Aqui nos rolões você paga com desconto também. R$11,83 em cada. E você desce aqui, compra quatro unidades. Você paga R$10,7 em cada um ali. Depois está até a lucratividade extra, comprando acima de R$6.000 e 10% de lucratividade extra. Então vai dar muito bom aqui que você vai pagar aí mais R$10,00. R$9,00 em cada rolão. Olha só esse preço aí que vai chamar a atenção do seu cliente. Com certeza você vai conseguir fazer um preço mais baixo e vai fazer muitas vendas aí. Máscara por R$37,79 com preço muito bom. Outros produtos bons para investir. Máscara, shampoo, esse spray aqui talvez eu darei de brinde para o meu cliente porque ele não sai muito bem. Comprei os dois produtos. Aqui três. Shampoo, máscara e condicionador. Eu vou fazer uma ação especial dando um spray desse daqui de brinde para o meu cliente. Aqui mais embaixo várias promoções. Você consegue ver aí comprar com preços muito bons descendo aqui. Porque são muita coisa em promoção para você investir nesse ciclo 1. O Clube 6 aqui dá para montar esse daqui também com aquele lá de cima. Ou seja, shampoo aqui embaixo. Lá você vai ter o antitranspirante e o perfume. Junta os três. Dá esse daqui de brinde. Quem sabe para o seu cliente. Na compra de um perfume e um antitranspirante. Vender com preço cheio. E dá o shampoo de brinde ali. Aqui vem os chaveiros que você consegue montar aí nas necessaires. Junta um combo aí. Faz para o seu cliente. Bastante necessaire nesse ciclo. E o Dora Recicla. Você consegue fazer aí um combo aí. Ou três revistas com duas embalagens vazias. Ou três embalagens vazias com duas revistas. E você consegue ganhar aí R$25. Não é no mesmo ciclo. Está ganhando o próximo. Cinco itens igual a R$25 de bônus. Bom, não é muito. Mas R$25 já é uma coisa, né? Junta lá R$25 daquela campanha lá que você responde mil e uma perguntas. Mais R$25 aí já dá R$50. Já pensou aí? Já dá aí para botar aí um combustível para atender aí uns cinco clientes. Lucre até 40% de desconto. Mais amostras e sacolas só. Muito bom. 40% hein? Aqui você viu. De mil a R$1.500. Em média aí você lucra 2% a mais. No próximo ciclo que você consegue resgatar aí de bonificação no seu pedido. Mais uma amostra e uma sacola. Aí que vai na sequência. R$1.500, R$2.000, R$3.000, R$4.000 e R$6.000. Aqui as porcentagens que você consegue pegar. Os valores que você tem de desconto. Ou seja, R$80, R$120 é isso. E aqui duas amostras. Quatro, cinco amostras mais quatro sacolas que você consegue resgatar aí no próximo ciclo. Aqui R$6.000 embaixo você ganha 10% de desconto. Se você não consegue fazer R$6.000 ainda, vai fazendo as partes anteriores aqui. Que uma hora você vai chegar nos R$6.000. Uma hora você vai bater essa meta aqui dos R$6.000. E você vai ganhar esse 10% também. Mas você vai ganhando esse outro aqui. Dois, três, quatro, cinco, sete por cento. E você vai crescendo na Eudora. E vai tendo mais lucratividade. Daqui a pouco você chega lá em cima também. Invista e demonstre. Confira os demonstradores e promoção do ciclo. Você pode ver aqui. Pode comprar essa bolsa. Por quanto? R$64, R$90? Hum, muito caro hein? Não gostei dessa bolsa não. Você comprar amostras aqui. R$2,99 cada. Demonstrar aí para o seu cliente. Aqui tem mais de R$1,99. Essa produção é muito bom. Para você demonstrar aí para o seu cliente. Recomendo você pegar. Investir nesse tipo de amostra aí. Porque chama a atenção do cliente. Olha a amostra do Karité aqui. Vai vir em promoção lá. Esse outro produto aqui também. Lino Security. Todos eles vão vir em promoção para você comprar. E já ir divulgando para o seu cliente. Quando iniciar o ciclo, você já pega as suas amostras e garante. Aqui o calendário do ciclo. Do ciclo 1 de 2023. As regiões. No início, o fechamento. E os melhores dias para pedido. Você consegue ver aqui. Vou deixando dar uma pausa no vídeo. Para ver qual a sua região. A minha região é Sul e São Paulo. Aqui embaixo tem mais umas letra miúda. Que são bem interessantes para você ler. E ficar inteira certinho das promoções do Boticário. Se gostou do nosso vídeo, já se inscreve aqui. Nosso canal sempre está trazendo novidades. Está trazendo promoções para você acompanhar aí. Essa é a revista do revendedor Eudora. Ou seja, Eudora+. É igual aquela do revendedor O Boticário. Para você acompanhar as novidades e promoções para revendedor. É exclusiva para revendedor. Você não consegue comprar em lojas e em outros cantos com esse preço aqui. É exclusivo somente para revendedor. Mas se você não revendor ainda, você pode cadastrar e conseguir comprar esse preço aqui. Ciclo 1 de 2023. Eu não tenho a data dela aqui ainda. Depois eu vou estar deixando aqui fixado na descrição do vídeo. Para você pegar. Vou estar editando. Deixando na descrição a data dela. Para você se organizar aí nas suas vendas.